Ah, lembrando que esse vídeo é a minha opinião sobre o filme Deadpool 12, então tudo que eu falar aqui foi o que eu achei sobre o vídeo. Se você tem uma opinião diferente, deixa nos comentários e a gente debate, tá bom? Lembrando que esse vídeo vai conter spoilers, então se você vê ele é por sua campanha. E aí pessoal, eu sou o Neto e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Reduto da Justiça. E bom, hoje eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei do filme Deadpool 12 que estreou nos cinemas. Então eu vou falar um pouquinho do filme, vai conter spoilers, então você já está avisado e o que eu achei em relação ao primeiro filme, tá bom? Ah, e importante, se você não é inscrito no canal, se inscreve clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Do lado tem um sininho, clica o sininho e aperta nas notificações que assim que sair vídeo novo do canal você vai receber. E muito importante, deixa o seu like que ajuda no crescimento do canal. Então, sem mais enrolação, bora com o vídeo. Deadpool 2 está aí, estreou já e como todos sabem é a sequência do filme Deadpool, trazendo o Ryan Reynolds no papel principal de novo, como Deadpool e, cara, o filme é sensacional. É o primeiro filme com asteroides, tem muito mais piadas, muita mais violência, lutas fodas, personagens muito legais que apareceram. Em relação ao primeiro filme, esse é o primeiro filme, esse é o melhor, mas pouca coisa, na minha opinião. A história, como a gente pode ver no filme em si, não parecendo que é tudo estruxo ou lá, é uma história familiar, né? Se você reparar bem, é uma história familiar, tem casos da família, tudinho. E, cara, não tem muito o que falar de Deadpool sem contar em piada e violência do Deadpool 2. As piadas, tem muita piada, tem umas assim que eu até não gostei muito, mas tem piadas. Outra coisa, tem muita piada sobre racismo, religião, sobre cor de pele, mas é assim, não é piada jogada assim que ofenda as pessoas. É uma piada muito bem, digamos, construtiva, se isso pode se dizer, né? Que cabe bem no filme. Os personagens que aparecem, o Colossus é muito legal, a Domino, eu acho que foi o personagem que eu mais gostei, foi a Domino. As lutas também, a dele com o Cable é muito boa, a da prisão principalmente. O Cable, eu não conheço muito do personagem, mas tá bem. E, sem falar que o filme tem um milhão de referências e piadas com os outros filmes do começo ao fim. Então, tem piada com o Batman, piada com o Superman, piada com o Lanterna Verde, tem piada sobre a Marvel, sobre a DC, sobre os X-Men. Tem piada de John Wick, tem piada sobre o CGI do filme, tem piada sobre os Terminador do Futuro, tem piada sobre o quadrinista, tem piada de tudo que é gosto, tá? Eu vou até dizer aqui que algumas das piadas que eu achei mais legal foi... Eu vou contar, né, spoiler, então, foi a piada do Superman que, quando ele vai encontrar pela primeira vez a namorada dele e ele tá atrasado, ele fala... Ah, eu cheguei atrasado porque eu tava brigando com um cara sinistrão azul e o nome da mãe dele também era a Marta. Nossa, eu rachei de rir, é muito, muito legal, muito engraçado. Sem falar que piada com o Wolverine tem em todo o que é canto. No começo do filme já é uma piada com o Wolverine, que ele tem um... Ele tem uma figura do Logan, que no filme, quem viu o Logan, o cara espeta ele lá num negócio de madeira pra morrer. Mas é o vilão, o vilão do Wolverine, que é o mesmo. Aí ele bota lá uma musiquinha, aí começa a rodar o cara empalado lá, é muito legal. A X-Force, que é uma piada muito, mas muito boa. Então, na eraça da X-Force, eu vou deixar pra vocês verem no vídeo. Tem também o molequinho lá, que a gente vê no filme, que a motivação do Cable todo aí com aquele moleque, a gente sabe por quê. Aí no final a gente vê a motivação do Cable e como é o final do filme, o vilão. O vilão não tem um vilão em si, é um filme meio coisa, mas não tem um vilão. Ah, e muita gente, como a gente falou no vídeo aqui de teoria, o fanático realmente aparece e tá muito legal o fanático. Tipo assim, legal no estilo, que não é que nem aquela coisa tosca do X-Men. E é um cara realmente parrudão, gigantesco e tá muito fiel aos quadrinhos. E tem uma luta muito boa dele com Colossus que o Deadpool pega e virar. Agora a gente vai ver uma luta em CGI. A gente vê que é um CGI porque é muito, tá muito, é muito, digamos, muito cru assim, né. Você percebe que é computação gráfica, né, que é coisa fluida. Mas é muito legal a luta dos dois e... Cara, não tem. Da Edpool vale muito a pena ver. É diversão do início ao fim. Assim, eu acho que em relação ao meu primeiro, não tem muita surpresa, né. Porque também muitas das piadas do primeiro se repete. Então assim já dá uma quebra de expectativa muito, muito grande. Mas é um filme muito bom. Você vai se divertir com certeza. Como eu falei, a piada do início ao fim. Tem também a piada dos X-Men, né, que ele fala que sempre que ele vai na mansão Xavier, a mansão tá vazia. Aí, numa hora que ele tá falando, é bem rápido, no incantinho. Tem lá todos os X-Men dessa nova formação original. Aparecem todos lá. Tem o Fera, tem a Mística, tem o Mercúrio. Estão todos lá. É bem rapidinho, então você tem que prestar bem atenção, você não perde a cena. E é muito legal. Então, minha nota pro Deadpool são cinco tiros. E realmente, é um filme do começo ao fim muito bom. E se vocês forem ver, vão dar ótimas gargalhadas. E é isso. Deadpool tá em cartaz nos cinemas. Então, aproveita pra ver e se divertir, beleza? E no mais, o vídeo é só isso mesmo. É só uma conversinha rápida sobre a minha opinião que eu achei. Eu espero que tenham gostado. Mais uma vez, se gostou, se inscreve no canal. Clica no sininho pra assinar as notificações. E não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos se eles gostarem do tempo, beleza? Eu sou o Neto ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!